Estivemos falando sobre a ação sem ideia, pois, conforme assinalei, o pensamento é uma reação de nossa memória. O pensamento é sempre limitado e condicionado pelo passado, e, portanto, nunca poderá produzir liberdade. Considere importante compreender esse fato. Psicologicamente, não pode haver nenhuma liberdade se não for compreendido inteiramente o processo defensivo do pensamento. E a liberdade, que não é reação a alguma coisa, nem tampouco significa o oposto de não liberdade, é essencial, porque só em liberdade podemos fazer descobrimentos. Só a mente livre pode perceber o verdadeiro. A verdade não é uma coisa que tem continuidade e que pode ser mantida pela prática ou a disciplina, porém algo perceptível num clarão. Esse percebimento da verdade não ocorre por meio de nenhuma forma de pensar condicionado e, portanto, é impossível ao pensamento imaginar conceber ou formular o verdadeiro. Para se compreender integralmente o que é verdadeiro, necessita-se de liberdade. Para a maioria de nós, a liberdade é apenas uma palavra ou uma reação ou uma ideia intelectual de que nos servimos como fuga à nossa escravidão, nosso sofrimento, nossa entediante rotina diária. Mas isso, de modo nenhum, é liberdade. A liberdade não se obtém por meio de busca, pois não se pode procurar a liberdade. Ela não é para ser achada. Só vem a liberdade quando compreendemos o inteiro processo da mente que cria suas próprias barreiras, suas próprias limitações, suas próprias projeções, provindas de um fundo condicionado e condicionante. Muito importa a mente religiosa compreender o que se encontra além da palavra, além do pensamento, além de toda experiência. E para compreender o que transcende qualquer experiência, para ficar com isso, vê-lo com profudeza num clarão, a mente deve ser livre. Sobre tudo isso, já falamos e vimos como a ideia, o conceito, o padrão, a opinião, o juízo ou qualquer disciplina formulada impede a liberdade de espírito. E essa liberdade traz sua própria disciplina, que não é a disciplina do conformismo, da repressão ou o ajustamento, porém uma disciplina não produzida pelo pensamento por um motivo. De certo, num mundo confuso, onde há tanto conflito e sofrimento, urge compreender que a liberdade é o requisito primordial da mente humana, e não o conforto, não o passageiro momento de prazer, ou a continuidade desse prazer. Uma liberdade total, pois só desta pode surgir a felicidade. Porque a felicidade não é um fim em si, como a virtude, ela deriva da liberdade. A pessoa livre é virtuosa, mas o homem que apenas pratica a virtude pelo ajustar-se ao padrão social, nunca saberá o que é liberdade, e, portanto, jamais será virtuoso. Nessa manhã, desejo falar sobre a essência, a natureza da liberdade, para ver se juntos podemos investigá-la. Entretanto, não sei de que maneira escuta o orador. Escuta apenas as palavras? Escuta com o fim de compreender? Com o fim de experimentar? Se assim houve, nesse caso, o que se está dizendo terá pouca significação. O importante é escutar, não apenas as palavras, ou com a esperança de sentir em que consiste a extraordinária essência da liberdade. Porém, escutar sem esforço, sem luta com naturalidade. Mas isso requer uma certa atenção. Por atenção, entendo estar completamente presente com todo ser. Se assim escutar, descobrirá por você mesmo que essa liberdade não é uma coisa para ser buscada. Não resulta de pensamento ou de anseios emocionais histéricos. A liberdade vem sem ser buscada quando há plena atenção. A atenção total é a qualidade própria de uma mente que não tem limites, não tem fronteiras e, portanto, é capaz de receber toda e qualquer impressão de ver e ouvir todas as coisas. E isso é possível. Não é algo sobremodo difícil. Só é difícil porque nos achamos senhorados pelos hábitos. E este é um dos tópicos a cujo respeito desejo falar nesta manhã. A maioria de nós tem inúmeros hábitos. Temos hábitos e idiosincrasias de ordem física e, ao mesmo tempo, hábitos de pensamento. Cremos nisto e não cremos naquilo. Somos patriotas, nacionalistas. Pertencemos a certo grupo ou partido e observamos tenazmente o seu especial padrão de pensamento. Todas essas coisas se tornam hábitos. E a mente gosta de viver mergulhada nos hábitos. Porquanto os hábitos nos dão certeza, nos dão um sentimento de segurança. Sentimento de não temermos. Uma vez firmada numa série de hábitos, a mente parece funcionar um pouco mais livremente. Mas, na realidade, ela é irrefletida e desatenta. Não se limite a ouvir minhas palavras, mas observe como num espelho a sua própria mente, para ver o quanto está enredada em seus hábitos. Os hábitos que dão um sentimento de segurança só podem tornar a mente imortada. Por mais sutis que eles sejam e, quer estejamos cientes deles, quer não, eles invariavelmente obscurecem a mente. Isso é um fato psicológico. Quer goste, quer não. É isso que acontece. Em parte, devido à nossa educação escolar, em parte devido ao nosso condicionamento, que a sociedade psicologicamente nos impõe, e também em virtude de nossa própria indolência. A nossa mente funciona numa série de hábitos. Se não aprovamos determinado hábito, de que estamos conscientes, lutamos para quebrá-lo e, quando quebramos um hábito, formamos outro. Parece não haver momento em que estejamos livres do hábito. Se você observar, verá quanto te é difícil não se enredar no hábito. Consideremos um hábito muito simples, que muita gente tem, o de fumar. Se fuma e deseja abandonar o fumo, a ideia de abandoná-lo cria uma resistência contra o fumar. Portanto, há um conflito entre o hábito e o desejo de quebrá-lo. Agora, mediante conflito ou resistência, pode eliminar um certo hábito. Mas isso não liberta a sua mente do processo formador de hábitos. O mecanismo que os cria não deixa de existir. E eu estou falando não como se livrar de determinado hábito, porém sobre o deixarmos de criar hábitos. Não sei se já se observou no ato de fumar. Com observar-se, eu quero dizer, estar consciente de cada movimento que faz. Como a sua mão vai ao bolso, retira um cigarro, coloca na boca, volta ao bolso para apanhar os fósforos, acende o cigarro, e como então puxa uma fumaça e atira fora o fósforo. O importante é se dar conta de todo esse processo sem resistir a ele, sem rejeitá-lo e sem desejar ficar livre dele, estando apenas inteirado de cada movimento inerente a esse hábito. De modo idêntico, você pode estar cônscio do seu hábito da inveja, do hábito de adquirir, do hábito do medo. Então, observando, poderá ver o que está implicado nesse hábito. Verá instantaneamente tudo o que a inveja implica, mas não poderá fazer se não observar a inveja, entrar o elemento tempo. Vou explicar o que eu quero dizer. Pensamos que podemos nos libertar da inveja gradualmente e nos esforçamos para afastá-la pouco a pouco, introduzindo, assim, a ideia do tempo. Dizemos, tentarei me livrar da inveja amanhã ou um pouco mais tarde. E, entre mentes, continuamos invejosos. As palavras tentar e entre mentes são de cunho temporal. E, quando se introduz o fator tempo, não há possibilidade de libertação do hábito. Ou, de pronto, quebramos um hábito, ou ele continua existente, embotando de maneira gradual a própria mente, criando-se, com isso, novos hábitos. Observe seus próprios hábitos e a sua atitude em relação a eles.